E aí, pessoal, beleza? Aqui que tá falando da Cleitosato. Seja bem-vindo no canal de vídeo do YouTube. Vamos aqui subir a ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com duas novidades. A primeira, essas duas novidades, vocês estão vendo. Uma é que eu retirei a bolha. E a outra novidade... É o protetor de mão, que vocês viram no unboxing e a instalação dos vídeos aí pra trás, algum vídeo pra trás, não sei quando que eu vou publicar esse vídeo. O protetor não tá atrapalhando. Vamos que não, vamos atravessar a ponte de cross. Tá ventando bem. Deixa eu fechar essa... Minha jaqueta, tá aqui. Pra ela conseguir me fechar, caramba! Não tava querendo subir o fecho. Eu espero que não tenha estragado a minha camisa que tá aqui por debaixo. Bom... O protetor de mão, um corredor, até que não atrapalha muito. Né, apesar que eu peguei pouco corredor, né, até aí pela Avenida Brasil, eu peguei algum corredorzinho, mas bem largo. Só que ele fica, como eu falei no vídeo, e fica esse tanto aqui mais largo, ó. Dos dois lados, né. Então... Você tem que tomar cuidado com isso. Eu quase acertei o carro. Assim, a batalhinha, né, ia raspar isso aqui, ia arraiar, ia me tirar pra juízo, né. Então, vocês tomam cuidado com isso. Essa bravete aqui fica saindo, eu acho que eu vou tirar ela. Inclusive, acho que ela foi a culpada de... 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 Acredito, né, que ela que seja a culpada pra... Talvez tá em baçã, que quando eu expiro forte, o ar bate nele e volta pro capacete. Deixa eu achar, mas é que o meu nariz fica bem aqui na altura do capacete, né. Fica quase na altura da meia viseira, né. Mas acho que ajuda, né. Se não tiver ela, acho que passa direto o vento, né. Não sei, né. Um companheiro de dois rodos aí engarrafado. Da Teneré. Ou o Motoboy, não tenho certeza qual dos dois. Mas, falando do protetor de mão, é esse aqui, como tem álbum de alumínio, né. Essa parte aqui, né, toda aqui de alumínio, que eles falam, né. Ele é mais resistente quanto o impacto. Muitos já viram relatos de pessoas que ferraram seriamente a mão, batendo forte, e isso aqui enverga, e acaba perdendo a mão da pessoa. Entendeu? Aqui no guidão. Acho que até não falava alguém que perdeu o dedo, não sei, não tenho certeza. Mas que esmagou o dedo, esmagou. Mas numa casa é trânsito, né. E pra não bater forte, muito forte, tem que estar muito rápido. Com essa moto aqui, né, você freia e tal, assim, vai estar muito rápido. Então eu acredito que... Não vai ser tão ruim assim no uso urbano. Mas eu não acredito que... Não tem muita árvore pra acertar e tal. É um negócio mais retrovisor mesmo. Um objetivo maior é esse, proteger pontos de retrovisores mesmo. Então eu espero que... Ajude bastante aí a me proteger, me dar mais confiança, assim, mais tranquilidade. Não confiar, mas tranquilidade, né. E eu vou ter que ter mais atenção no corredor, justamente por causa da largura. Enchi o tanque até a redinha. E vamos ver, vamos rodar bastante. Eu não fiz a média de consumo do... Eu tirei a foto, eu ainda não fiz a média de consumo, né. Eu tenho o aplicativo. Mas eu tirei foto aqui do painel e da bomba. Mas depois eu... Em casa eu vou botar no aplicativo. Tá anotando o aplicativo lá pra ver qual é a média. Mas a moto tá fazendo mais de 30 km por litro. Aqui tem que ver onde é a fila de moto. Aqui na ponte Rio-Iterói. Tem uma fila específica pra moto. Eu espero que eu não esteja falando sozinho. Porque... Não dá pra ver aqui enquanto o sol... Se tá gravando ou não. Não dá pra estar o barulho, não dá pra muito barulho, né. O enapôs tá ventando bem, mas até que não tá... Não tá desviando nada. Onde é que é a fila de moto? Tá fechada a fila de moto? Ô, moto, R$2,05. Valeu. Eu quero começar com vocês, né. Explicar pra vocês o motivo que me fizeram retirar a bolha. Inclusive, até já vendi a bolha. Bom, primeiro eu vou começar falando dos pontos positivos da bolha. Contos positivos. É o corte do vento, né. Quando você tá pegando o vento contra. Eu... Lugares que... O vento forte. Um pedaço ali da... Rio Petrópolis, né. Da Ocha Luiz. E eu tô dando a redução, que é uma subida assim. Né. Aí, lá no topo da subida, assim a bolha, eu chegava ali. Pô, assim, tudo, cabo enrolado. Né, estando ali sempre vento, tá bem. Chegava lá no máximo 80. E isso eu vim acelerando, dá, 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 dá tudo. Com a bolha. Eu cheguei lá em cima. Há mais ou menos ruins. Noventa e pouco, noventa e cinco, mais ou menos, por ano por hora. Então, você ganha bastante desempenho, né. Você consegue furar melhor o ar, né. Na verdade, pra mim, o único benefício da bolha que eu vejo é esse. Ah, tem também de diminuir a quantidade de vento no seu peito. Né, no meu caso, né. Diminuir bastante a quantidade de vento no peito. Ou seja, se eu quiser andar com a jaqueta aberta, eu não fico tendo aquele efeito babão, sabe. Esse efeito babão também ajuda a aumentar o arrasto, né. E perder o desempenho em cima da moto. Então, os maiores benefícios da bolha são esses. Questão de visual, né. Isso é gosto pessoal das pessoas. Eu, pra mim, não ficou nem feio nem bonito. Ficou indiferente, né. Eu não botei por isso, por beleza. Botei por questão da eficiência, né. A utilidade, né. Agora, vamos para o negativo. No caso aqui da crosser, ela balançava demais, né. O que acontece? Como ela traz o sensor dos dois suportes, né. Um aqui, um aqui, assim. Ela ficava batendo aqui nessa capa do painel. E comia um pedaço da capa do painel. Eu cheguei e botaria, não sei se vocês estão vendo, um feltrozinho. Aonde pegava, comia o feltro. Então, a bolha, não é que esse modelo da minha, tem que ter, pra menos, um terceiro ponto de fixação. Senão, isso não vai acontecer. E isso faz barulho. Nos meus últimos vídeos, vocês devem estar percebendo isso. Bastante barulho. Da bolha batendo, papapapá, né. Principalmente passando em estado ruim. Outro ponto negativo. Ocupo mais um espaço aqui no guidão de botar acessório. Segundo, é terraria no guidão todo. Não foi nem aquele suporte que eu fiz com a Rio. Foi o suporte que veio com ela. Então, por isso que eu botei aquele suporte. Né, eu comprei aquele suporte. Botei aquele suporte diferente. E ficou bom. Ficou bem presinho, firme. Né. Mas, realmente, é preciso ter mais um ponto de fixação. Né, da bolha. É preciso, não tem jeito. Tem três pontos de fixação. Pra que a caqueada não fique batendo, né. A não ser bolhas que nem da Teneré. Da Teneré. Bolhas que nem da Teneré. Desculpa eu estar falando um pouco abafado. É porque minha bochecha não está apertando. Eu já vi o capacete ter uma boa melhora. Mas ainda não resolveu o problema. Ela vi o capacete de não ter ele todo e tal. Né. Botei de molho. Ela vi com sabão e tal. Isso aqui é detergente neutro que eu usei. Nessa situação aqui que eu estou pegando de vento. Eu estou quase um cabelo enrolado. A bolha se sairia bem melhor. Outro ponto negativo. A minha bolha era fumê. E isso atrapalha um pouco nas filmagens aí. Sabe. É atrapalha. Querido que eu não querendo atrapalha. Então. Isso atrapalha um pouco se você for transparente. Né. Outro ponto negativo. É que no meu caso. Eu preciso de uma bolha maior. Né. Ou uma bolha. Ou né. Também uma bolha que me defletou. É que vem a bolha. É que vem a bolha e defetou uma outra. Para quem que vem assim. Por quê? No meu caso. Como eu sou alto. O vento pegava no capacete. Direto no capacete. Né. Porque mais alto não vai adiantar muito. O defetou. Que é aquele sobre para a brisa aqui. Né. Que fica em cima da bolha. Né. Em cima. O pessoal usa muito bem no treino. E ele já serve para jogar o ar bem mais para cima. Né. E o outro ponto negativo. É que. No meu caso. Na minha regulagem. Que eu botei a bolha muito para frente. Né. Porque o ideal da bolha é seguir. O curso aqui da suspensão. Né. A mesma inclinação do curso da suspensão. No meu caso. Como ela estava praticamente em pé. Né. Quando ela estava praticamente em pé a bolha. Eu estava. Eu perdi a velocidade final. Né. Porque ela. Tendo o curso da suspensão. Né. Seguindo ali no amortecedor assim. Né. Depende de cada moto. Né. É. Ela não perde a velocidade final. Até ajuda a ganhar. No meu caso. Ela me ajudou contra. É. A questão de perder a velocidade. Por causa do vento. Né. Mas também não ganhei. Eu perdi um pouco de final. Então. Em lugares que eu chegava a 80. Por causa do vento atrapalhava. Hoje o dia. Com a bolha. Chegava a 90, 95. Mas no lugar que eu chegava a 127. A 122. A 123 acerta. A 127 é uma vez. Mas a 122, 123. E eu passava de 110, 115. Então. Assim como o medidor contra o vento. Eu perdi. É mais do caso. Mas isso. Por causa da minha regulagem. Né. Na inclinação da bolha. Seguindo aqui. Na inclinação do amortecedor. E. Como é mais alta. Vai pegar. Um pouco no capacete. E com defletor. Não vai pegar. Isso em teoria. Como é mais alto. Então. Pode ser que no meu caso. Não adianta nada. Então. Esses foram os motivos que me fizeram tirar a bolha. Só que. O que aconteceu. O dinheiro que eu vendia a bolha. Que era para. Comprar outra. Né. Até a vista. Que veio no Mercado Livre. E tal. Uma que era. Centro e louvo. Duzentos reais. Né. Acho que tinha um frete grátis. Uma dupla de bloco. Aqui tem roubado. Uma baixa da era. Como. Eu já tinha até visto. Só que. Acabei que. A gente tinha. Então. Me comprar outra bolha. Vai demorar algum tempo. Até eu juntar o dinheiro. Novamente. Senão. Eu teria comprado. Só que. Quando eu comprar. Eu se chegar a comprar. Eu vou ter que arrumar. Um outro estilo. Que se corte para ela. Eu não vou usar. Aquele que pede no guidão. Porque ela fica balançando. E mais uma maior. Eu vou lançar mais ainda. Que é mais peso. A não ser que eu faça. Tipo. Use. A farmir. O sistema prender no guidão. E faça um outro. A hastezinha. Para prender aqui. Nesse parafuso. Aqui de plástico. Para um parafuso de ferro. Ela prenda aqui. Para ela ficar balançando. Pode ser uma. Fazer uma chapinha. Aí eu vou ter que estudar. Essas possibilidades. Beleza pessoal? Olha. Basicamente isso. Basicamente não. Era isso. Eu realmente. Eu queria falar com vocês. Explicar motivos. Vale a pena. Não vale. Mas você compra. De acordo com a tortura. Se você for alto. Comprar uma bolha maior. Se você for alto. Comprar uma bolha maior. Com defletor. Quem é alto. Comprar uma bolha maior. Com defletor. Quem é baixo. Comprar uma bolha normal. Acredito que vai. Suprir as necessidades. Agora. Por exemplo aqui. Não estava entrando bem. Então. Ela tiraria um pouco do vento do peito. Mas como você falou. Esse vento do peito é bom. É até bom. Mas realmente vale a pena sim. Se você procura algo. Se você perde muito desempenho. Na tua moto. Principalmente quem tem moto. Né. 150 cilindradas. 125. E um estrada. Principalmente contra o vento contra. Tal. A bolha vai ajudar bastante. Por exemplo. Na viagem que eu apareci lá na volta. Né. Se eu tivesse a bolha ali. Nossa. Te ajudado muito. Muito, muito, muito. Mas como eu não tenho mais. Quando eu for novamente. Eu vou. Sofri de novo na volta. Porque estou com muito conta. Tem jeito. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like aí. Se não é inscrito. Se inscreve no canal. E clica no sininho. Para poder ativar o recebimento de notificações. Quando eu colocar novos vídeos. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. E de estar passando aí embaixo. E não se esquece também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Principalmente para quem é seu amigo ali. Que acha que a bolha não funciona. Então funciona. Sim. Vale a pena. Tem esses pontos contra. Já maurinho. Que é no meu caso. Que é a minha moto. Que a bolha tem que estar aqui por cima. E bate. A bolha que encaixa no farol. Já não tem esse problema. Né. Então. Tirando as devidas coisas. Que são específicas. Minha ou da minha moto. Né. A bolha realmente vale a pena. E tudo isso que eu falei. Os pontos negativos. Tem como ser resolvidos. Como eu falei. Alguns pontos negativos. É referente a mim. Minha altura. Minha moto. Outros. Né. Mas tem alguns que já são meio genéricos. Apesar que não né. E a questão de perder a alta velocidade. Por causa da inclinação que eu tinha que fazer por causa de mim. Por ser alta né. E a bolha era pequena. Então. É. É. Vocês entenderam aí. Beleza. Bom. É isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma